Olá pessoal, tudo bem? Eu fiz aqui uma arrumaçãozinha com a minha filhinha Jurubeba e algumas peças aqui que eu ensino a fazer no canal, tá? Hoje a gente vai fazer esta pecinha, tá? Então eu trouxe pra apresentar pra vocês essa pecinha, é um, sei lá, porta tudo. Eu coloquei aqui nesse lado, eu coloquei os meus pendrives, nesse lado aqui eu coloquei o meu fone de ouvido, tá? E aí aqui eu deixei um mosquetãozinho pra eu pendurar na minha bolsa e nesse lado eu preguei a minha chave, né? Pendurei a minha chave aqui, deixei uma argolinha pra pendurar a minha chave. Agora, pode botar remedinho também, pode botar moeda, enfim, dinheiro em trocado, tá? Fica a critério de vocês. Espero que vocês gostem dessa peça e de todas essas que tem o vídeo aí, que eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Essa peça a gente vai começar fazendo as nossas tirinhas, né? Então aqui, só pra mostrar pra vocês, olha, eu dobro assim ao meio, como se eu fosse fazer um viés, e dobro novamente. E aí eu vou rebater uma costurinha de um lado e de outro, vou passar uma costurinha aqui e aqui, e depois eu vou passar na argolinha e prender. Vou fazer a mesma coisa com a outra tira maior do mosquetão, tá vendo? É só isso. Então, eu rebati uma costurinha de um lado e de outro, depois eu passei a argolinha e passei uma costurinha aqui, fiz a mesma coisa com o mosquetão, então essa parte nossa a gente vai reservar que tá pronta. Aí eu vou pegar aquelas partes, olha, que são duas partes com o principal sobre a manta e dois forrinhos do mesmo tamanho e vou pegar o zíper, tá? Nesse caso, eu já botei um enfeitezinho aqui no zíper, tá? E o legal é a gente usar um zíper um pouquinho maior pra não ter que ficar abrindo o cursor, fechando e tal. Pode usar o zíper a metro também, não tem o menor problema, tá? Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema, ó, vou pegar uma parte dessa e uma dessa a princípio, vou fazer o seguinte, olha, frente do zíper com a frente da peça, vou deixar sobrar pra cá, olha, pra não ter que ficar mexendo no cursor e vou colocar o meu tecidinho também frente com frente. Vou passar uma costurinha cá em cima, passei a costurinha, agora eu vou jogar o forrinho pra trás, ó, ajeito aqui, posso botar um alfinete pra segurar e já vou rebater essa costura. Depois que eu rebati a costura, eu vou repetir o passo com esse outro lado, então, aqui, ó, frente com frente, vou alinhar por aqui, olha, pelo final do zíper, frente com frente. Novamente, eu vou passar uma costura e vou rebater. Depois que eu costurei e rebati, a peça ficou assim, olha, agora eu vou posicionar sobre aquela outra parte inteira, marcando bem certinho esse alinhamento aqui, olha, Melhor alfinetar. Agora eu vou abrir o zíper, olha, abri o zíper, alfinetei aqui pra não sair do lugar, que agora eu vou passar um zigue-zague em toda a volta, prendendo essas partes aqui, tá bom? Eu vou fazer isso nos dois lados, porque essa peça, ela tem dois lados, olha, o outro lado eu já adiantei, ele ficou assim, tá vendo? Os dois lados vão ficar assim, iguaizinhos um ao outro. Tá vendo? Quando eu abrir aqui, olha, eu já tenho lá a parte de dentro da minha peça. Então, eu vou passar esse zigue-zague em toda a volta e depois eu vou refilar, tá bom? Depois que a gente já tá com todas as partes prontas, o que a gente vai fazer? Eu selecionei esse moldezinho, que eu reaproveitei de outra coisa, e fiz um coração, só que eu fiz um coração mais aqui arredondado, por quê? Pra passar o viés ficar mais fácil, tá? Porque eu vou colocar o viés por fora. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aí a nossa peça, vai posicionar assim, avesso com avesso, no caso, certinho. Vou marcar por essa parte aqui, porque essa parte tá menor. Eu vou posicionar o meu coração como eu quiser, tá? Posso botar ele meio assim, de ladinho. Agora, eu vou passar uma costurinha pra dentro, né? Ou seja, do que eu marquei pra dentro, vou passar um zigue-zague menorzinho, tá? Só que eu não posso esquecer de trazer o cursor pra dentro da peça, tá? Então, o cursor tem que ficar aqui. Aí, eu vou passar um zigue-zague pra dentro dessa parte toda aqui, olha. E agora, você vai cortar, certificando de que o cursor tá pra dentro, pra você não cortar o cursor, lancar de fora da tua peça. Então, você vai cortar agora por fora do zigue-zague. Então, tá aqui a nossa pecinha, ó, o formatinho já. Eu vou reforçar um pedacinho aqui do zíper. Costurinha aqui do zíper, ó. E agora, eu vou escolher onde é que eu vou botar as minhas alcinhas, tá? Qual que é a ideia do mosquetão? É essa peça ficar presa na bolsa. E a ideia dessa argolinha é você prender uma chavinha aqui, tá? Agora, nossa peça tá pronta, é só aplicar o viés. E aí, eu posso escolher um ladinho qualquer e vou começar aqui. E é claro que eu vou começar com a pontinha dobrada, pra dar um acabamento. E vou passar uma costura reta, fazendo todo o contorno dessa peça aqui, olha aí. Olha, é claro que a gente vai ter que tirar um pouco os excessos. Por quê? Se não o viés não chega até aqui o outro lado, olha. Tá vendo? Que aqui ficou um bico, olha. Então, você vai ter que vir aqui e tirar. Ainda mais porque essa peça tá grossa. Onde tiver biquinho, você tira. Então, ela vai ficar assim, olha. Depois que eu rebater. Eu rebater aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, depois que eu rebati, ficou assim, tá? Eu achei um charme, olha. Coloquei aqui meu fone de ouvido. Do outro lado aqui, eu coloquei os meus pendrais, tá? Também pode colocar moedinha e tal, um trocadinho, um dinheiro assim. Aqui eu pendurei a minha chave. E esse outro mosquetão eu vou pendurar na minha bolsa, tá? Porque eu sempre faço minhas bolsas e deixo uma argolinha pra eu poder pendurar o meu mosquetão. Certo? Você gostou do vídeo da minha tia Maiara? Se você gostou, deixa um joinha, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!